A lei na verdade ela foi aprovada, foi para a prefeitura, houve o veto, voltou o veto, nós derrubamos esse veto hoje, então ela será promulgada pela casa legislativa e aí vai para a publicação. Uma vez publicada ela passa a VG e aí os comerciantes do novo centro já podem fazer essa solicitação para a prefeitura. Bom, a prefeitura disse que incorporou a nossa ideia no Código de Edificações, mas essa lei não chegou na casa ainda, por isso nós insistimos na derrubada do veto, porque caso nós acatássemos o veto e esse projeto não chegasse aqui, poderia ser que nunca isso fosse autorizado. Se a prefeitura mandar a incorporação dessa ideia no Código de Edificações, independente, vamos deixar o corredor de um lado ou de outro, eu tenho motivos para defender o lado que foi escolhido, mas isso não é um problema para mim, eu acho que o importante é a gente contemplar o comerciante daquela região com o mesmo direito que tem o comerciante das outras áreas comerciais da cidade, que podem hoje pedir autorização para a mesa na calçada e na região do novo centro ele não podia pedir autorização nem na calçada nem no recuo que é dentro do terreno dele. Há divergências entre o legislativo e o IPLAN? Em outras questões, ultimamente há algumas divergências entre o legislativo e o IPLAN. Tem tido bastante divergências, na verdade. A gente gostaria que o IPLAN pudesse ter mais diálogo com a casa. A gente entende, por exemplo, esse projeto que foi vetado e hoje nós discutimos o veto, o IPLAN fundamentou ali um visto de iniciativa, porque teoricamente seria um trataria de um dispositivo de uso e ocupação de solo, isso não é verdade. Esse dispositivo trata de mobiliário urbano, uso de calçada, inclusive nós temos no âmbito das outras regiões da cidade, nós temos uma lei 888 de 2011, que é a lei de uso e ocupação de solo, e temos uma outra lei que trata do mobiliário em calçadas. Então, formalmente, ela até poderia estar inserida numa lei de uso e ocupação de solo, mas materialmente esse dispositivo não é uso e ocupação, não é zoneamento, não é parâmetro construtivo. Então, não trata disso. Então, a gente entende que está havendo algumas distorções do IPLAN e poderia ter um diálogo maior. A gente participou das audiências públicas de alguns projetos de lei, em que houveram várias manifestações de técnicos e munícipes, em que o IPLAN não acolheu, embora pessoas com muita experiência na área, com muito entendimento na área, e que nós vimos ali, consultamos outros profissionais e esses outros profissionais também entendiam que essas pessoas que se manifestaram na audiência pública tinham razão no seu posicionamento, o IPLAN não acolheu isso. O projeto veio para a Casa Legislativa, a Casa, mediante essas consultas, entendeu que havia uma razão naquilo, incorporou no projeto de lei e o IPLAN entrou numa discussão que a Casa não poderia fazer isso. Se for nesse sentido, a gente praticamente pode fechar o Legislativo e deixar que o IPLAN governe a cidade. E não é o caso, né? Existe gente muito competente no Instituto, pessoas íntegras que têm uma boa intenção e que poderiam contribuir juntamente com o poder legislativo para a construção de uma cidade melhor. Não é porque a lei foi publicada que já pode colocar a mesa no outro dia. É importante que, assim como os demais estabelecimentos, há necessidade de fazer o requerimento na Secretaria de Fazenda, pedindo autorização, a Prefeitura vai fazer o croquis garantindo ali o espaço de deslocamento dos pedestres e liberar a quantidade de mesas que entender cabível naquele espaço. Então, só a partir daí que vai poder usar. De todo modo, a lei entra em vigor imediatamente, o comerciante já vai poder pedir a solicitação de autorização para o uso da mesa. E o projeto do Código de Identificações vai vir para a gente ainda. Então, de fato, a gente pode até, de repente, ter uma prévia para analisar. E se houver alguma dificuldade, alguma coisa que a gente entenda que não saiu do jeito que foi estudado, é uma oportunidade de mudança e está tudo certo. O importante é a gente discutir e chegar na melhor solução para a cidade de Maringá. Música Música